Entre o céu deslumbrante e uma altura desafiadora, a música contagia e envolve. O Pico do Gavião tem espaço de sobra para acolher e encantar. De acordo com os organizadores, este é um projeto que tem respeito pela natureza e vem crescendo a cada edição. O Pico do Gavião tem espaço de sobra. 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 O Pico do Gavião tem espaço de sobra.